É possível tomar alguma medida para encurtar o recesso projetivo? Eu trabalhei com várias pessoas que estavam com recesso projetivo. E o que eu mais recomendo é, primeiro, trabalhar com a energia de todos os jeitos. Mas sempre incluindo a ouve, mais que tudo. A segunda coisa é trabalhar com a absorção de energia da natureza. Sentir a energia da natureza, ambientes saudáveis. Isso ajuda muito porque faz uma renovação das energias de certos chakras. E a terceira é, faz de conta que você nunca teve projeção na sua vida. E você vai começar do zero. Faz de conta. O que eu teria que fazer? Aí você vai pegar a técnica, fazer o beabá e passar por esse gargalo que as pessoas todas que estão aprendendo passam. E você consegue recuperar, viu? Consegue. É que às vezes quando a gente está num recesso projetivo, a gente quer ter aquela projeção que já tinha. do jeito que já era, com a mesma frequência, e ter essa expectativa, piora. Então tira a expectativa. E entra assim, fazendo isso que eu falei e com muito peito aberto pra ir trabalhando pouco a pouco no que é necessário.